Um jovem foi executado na frente da família na noite desta sexta-feira na zona leste da capital. Os criminosos perseguiram a vítima, que foi morta com pelo menos oito tiros de pistola. O rapaz já tinha escapado de uma outra tentativa de homicídio há alguns meses. Um homem marcado para morrer. Lenilson de Oliveira da Silva, de 20 anos, era sobrevivente de uma tentativa de homicídio há alguns meses. Dessa vez ele não teve a mesma sorte e foi executado com pelo menos oito tiros de pistola na rua Granada, no Nova Floresta, zona leste de Manaus. O jovem caminhava aqui pela rua Granada quando percebeu os criminosos chegando em uma motocicleta. Ele tentou correr para dentro deste galpão, que é da família dele. Lá dentro ele foi baleado a primeira vez. Vendo que ainda estava sendo perseguido, ele ainda correu alguns metros até chegar a este ponto aqui, onde ainda está manchado de sangue. Foi aqui que os bandidos terminaram de matá-lo. Os disparos acertaram Lenilson no tórax, abdômen e rosto. A morte foi instantânea. Segundo informação, nenhuma ameaça, não tinha nenhum registro de ocorrência, mas essa pesquisa a gente vai fazer mais acudado lá na delegacia mesmo. Familiares do jovem não quiseram falar com a imprensa. O crime é investigado pela polícia. Agora a gente muda um pouco de assunto para falar de política. O texto final do projeto de reforma da Previdência foi aprovado em primeiro turno nessa madrugada. Quem tem as informações sobre as últimas modificações feitas pelos deputados é o repórter Juliano Couto. Pois é, os deputados aprovaram durante a madrugada dois pontos do projeto base da reforma da Previdência. São transições mais leves para a categoria dos professores. Os homens que poderiam se aposentar com 58 anos foi reduzido para 55 anos. E as mulheres de 55 anos para 52 anos. Em ambos os casos, a gente tem aí necessário um pedágio de 100% do tempo restante. Ou seja, se faltar um ano para a obtenção desse benefício, o professor vai ter que trabalhar por mais dois anos. E olha, outra mudança aprovada nessa última votação garantiu a quem não tem renda formal um benefício mínimo a viúvas em caso de morte. Mas esse texto final ainda vai ser aprovado, ainda no segundo turno, no dia 8 de agosto. Se for aprovado, vai seguir para o Senado. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Juliano. Hoje é o dia mundial de combate ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olha, apesar de silencioso, o distúrbio neurológico pode ser tratado com o acompanhamento de especialistas. A Manuela tem 9 anos de idade e o Ian tem 11. Duas crianças diferentes, mas com histórias parecidas, que envolvem a dificuldade de frequentar a escola, por exemplo. Um determinado dia, ela foi para a escola normalmente, como ela ia sempre de rota. E a moça da rota deixou ela na entrada da escola, mas ela simplesmente não entrou na sala. Ela deu meia volta e veio para casa sozinha andando. Eu perguntei dela por que ela tinha voltado para casa e ela falou, mamãe, eu não suporto a escola, não quero ficar naquela escola. A primeira escola que ele foi estudar, não aceitaram ele. Mãe, ele não pode ficar aqui nessa escola porque o Ian está ficando debaixo da mesa, enfim. As duas crianças possuem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Um transtorno neurobiológico de causas genéticas, que faz com que as ligações do cérebro se formem de maneira diferente, causando desatenção, inquietude e impulsividade. Ela tem dificuldade de aceitar as regras, de aceitar as normas, de seguir uma sequência. Percebe que aquela criança não é uma criança organizada, o caderno dela não é um caderno organizado. Na maioria dos casos, o transtorno se manifesta ainda na infância. E aí o papel dos pais é fundamental. Só que muitos não têm o entendimento necessário. E foi pensando nessa dificuldade que a Ludmila acabou criando o grupo TDAH Mundo de Mãe, hoje já com 200 integrantes. A gente tem o apoio do conhecimento, do entendimento, então de abrir as cabeças das famílias, das pessoas, para dizer, olha, o TDAH existe, é um diagnóstico sério, é uma condição patológica. O TDAH não tem cura, mas pode ser controlado com um tratamento regular. É um tratamento contínuo, algumas crianças podem precisar de medicamento, aí vai depender da avaliação médica, né? Mas assim, tem atendimento psicológico, né? Para a gente trabalhar essa parte comportamental. É preciso aceitar o problema para buscar ajuda o quanto antes. É verdade. E olha, quem não gosta de um bom tambaqui, hein? Eu adoro. O curioso é que esse peixe nobre, um dos mais famosos aqui do Amazonas, não é, na maioria, produzido aqui. Acredite, 70% do tambaqui consumido no estado vem de Rondônia, mas os órgãos ambientais do Amazonas querem mudar essa realidade. Seu Luiz é piscicultor há cerca de 10 anos. O tambaqui que ele cria vem de viveiros que abastecem o mercado local, mas não o suficiente para atender a demanda. Hoje, aqui no Amazonas, aqui em Manaus, a gente depende de Roraima e Rondônia para abastecer o mercado local. Eu acho que em torno de 80%, entendeu? Aí, se acabar o peixe de Roraima e Rondônia aqui, a gente não vai saber o que é o gosto do tambaqui. Aqui a gente não produz o suficiente. Centenas de piscicultores esbarram no Código Florestal Brasileiro, que impede o desmatamento de novas áreas para implantação de açudes. Cerca de 3 mil produtores de tambaqui são cadastrados na Secretaria de Produção Rural. Pode parecer muito, mas o número não atende o consumidor. Por isso, é preciso exportar o peixe de Rondônia, maior produtor de peixe em cativeiro do país, segundo o levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura. Para incentivar ainda mais os piscicultores aqui do nosso estado, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas vai lançar um projeto que vai dobrar a produção de tambaqui na região. Treze municípios devem ser beneficiados. Os municípios beneficiados serão Autazes, Benjamin Constant, Careiro Castanho, Coari, Guajará, Umaitá, Iranduba, Ipichuna, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo. Para incentivar ainda mais o consumo das espécies amazônicas, no próximo dia 7 de agosto serão oferecidas de graça 4 mil bandas de tambaqui na esplanada dos ministérios em Brasília. A ideia é chamar a atenção das autoridades para a valorização do pescado, que pode ser comercializado em outros estados. O público de Brasília vai poder conhecer de perto essa iguaria amazônica. No próximo bloco, assaltantes são presos. E olha só, na delegacia, dizem que roubam porque não tem trabalho. São 18 horas e 35 minutos. A gente volta já. E olha só, na delegacia, dizem que roubam porque não tem trabalho. E olha só, na delegacia, dizem que roubam porque não tem trabalho. E olha só, na delegacia, dizem que roubam porque não tem trabalho. E olha só, na delegacia, dizem que roubam porque não tem trabalho. E olha só, na delegacia, dizem que roubam porque não tem trabalho. E olha só, na delegacia, dizem que roubam porque não tem trabalho. E olha só, na delegacia, dizem que roubam porque não tem trabalho. E olha só, na delegacia, dizem que roubam porque não tem trabalho. E olha só, na delegacia, dizem que roubam porque não tem trabalho.